Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo especial de Ano Novo. Neste vídeo, vamos mostrar as queimas de fogos em 12 locais principais pelo mundo, desde a Nova Zelândia até o Brasil. Vocês vão se surpreender com as cores, as formas e os sons dos fogos de artifício que iluminam o céu e celebram a chegada de um Ano Novo. Prepare-se para uma viagem incrível pelo globo, com imagens espetaculares e os horários relacionados à entrada do Ano Novo aqui no Brasil. Fiquem ligados e não percam nenhum detalhe deste vídeo, que vai fazer você se sentir parte da festa. E já vai deixando seu like e se inscrevendo, porque vamos te entregar uma dúzia de curiosidades. 12. Wellington Wellington, na Nova Zelândia, é uma das primeiras metrópoles do mundo a celebrar a virada do ano, com um espetáculo de fogos de artifício que ilumina o céu da cidade. Quando deu meia-noite do dia 1º de janeiro de 2024 em Wellington, o horário aqui no Brasil ainda era 9 horas da manhã, de 31 de dezembro. A queima de fogos é acompanhada de música ao vivo e outras atrações culturais que atraem milhares de pessoas para o centro da cidade. A festa é considerada uma das mais animadas e seguras do mundo, com poucos casos de violência ou acidentes. 11. Sydney Sydney, na Austrália, é uma das primeiras capitais a celebrar o Ano Novo, com um maravilhoso espetáculo pirotécnico temático que muda a cada ano, perto do Porto de Darling e da Opera House. Quando deu meia-noite do dia 1º de janeiro de 2024 em Sydney, aqui no Brasil ainda era 11 horas da manhã do dia 31. O espetáculo conta ainda com um show de luzes, projeções e drones no Porto da cidade. 10. Tóquio Tóquio é uma das maiores e mais modernas cidades do mundo, e sua queima de fogos é um espetáculo de tecnologia e beleza. Meia-noite do dia 1º de janeiro em Tóquio, aqui no Brasil seriam 12 horas de diferença, dando meio-dia do dia 31 de dezembro. A cidade conta com vários pontos de lançamentos de fogos, como a Tóquio Tower, Rainbow Bridge e o Tóquio Skytree. Além dos fogos, a cidade também oferece outras atrações culturais, como shows de música, dança e teatro. A queima de fogos em Tóquio é considerada uma das mais impressionantes e inovadoras no mundo. 9. Seul Seul, capital da Coreia do Sul, é uma das cidades mais modernas e tecnológicas do mundo, e sua queima de fogos é um espetáculo de luzes e cores que encantam os espectadores. Sobre o horário, seriam 12 horas igual ao Japão, dando a meia-noite do dia 1º no local, aqui no Brasil seria a meio-dia. A cidade também conta com vários locais de lançamento de fogos, como o Rio Han e a Torre em Seul. A queima de fogos em Seul é considerada uma das mais bonitas e animadas do mundo. 8. Taipei Taipei, no Taiwan, a celebração foi bastante animada. O Taipei 101, o arranha-céu mais icônico de Taiwan, anunciou que o seu show de fogos de artifício na véspera do ano novo de 2024 teria o tema Mundo Colorido. Quando deu meia-noite na cidade de Taipei, aqui no Brasil era 13 horas da tarde. O show contou com 16 mil fogos de artifício lançados do prédio, durando cerca de 300 segundos. O presidente de Taipei disse que o tema Mundo Colorido simboliza a jornada da humanidade em direção a um ano novo colorido e um mundo com um futuro mais bonito. A virada do ano de 2024 em Haas Al-Kaimá, nos Emirados Árabes Unidos, foi de inovação e busca de quebras de recorde. Haas Al-Kaimá está às 7 horas à frente do horário de Brasília. Quando deu meia-noite na cidade, aqui no Brasil ainda era 17 horas. A festa contou com fogos de artifício e música ao vivo ao longo de um trecho de 4,5 quilômetros da costa. A queima de fogos durou 12 minutos, com novos elementos de coreografia e técnicas nunca vistas antes, com um show de drones, luzes, cores e formas para receber o ano novo. 6. Dubai Dubai, também nos Emirados Árabes Unidos, é uma das cidades mais modernas e luxuosas do mundo. E sua queima de fogos é um espetáculo de cores, luzes e grandiosidade. A cidade de Dubai está no mesmo fuso horário de Haas Al-Kaimá, ou seja, ainda era 17 horas aqui no Brasil, quando deu meia-noite na cidade. A cidade conta com vários pontos de lançamento de fogos, como Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo. A queima de fogos em Dubai é considerada uma das mais impressionantes e espetaculares do mundo. 5. Atenas Atenas, na Grécia, a festa contou com fogos de artifício e música ao vivo na área de Tissiu, sob a Acrópole. As pessoas também se reuniram na Praça Sintagma, para uma festa de rua, que contou com a participação de celebridades gregas e fogos de artifício começando às 22 horas. Atenas está 5 horas à frente do horário de Brasília, isso significa que quando deu meia-noite em Atenas, estava chegando à noite aqui no Brasil, 19 horas. Paris, na França, a celebração foi marcada por espetáculos de luz e música por toda a cidade. Já Paris está a 4 horas à frente do Brasil, então meia-noite na cidade era ainda 20 horas aqui no Brasil. A cidade conta com vários pontos de lançamento de fogos, como a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo e o Louvre. O ponto alto da noite foi a tradicional queima de fogos a partir do Arco do Triunfo. O tema dos Jogos Olímpicos de 2024 esteve presente durante toda a celebração. A celebração atraiu uma multidão estimada em mais de 800 mil pessoas. 3. Londres Londres, capital da Inglaterra, a celebração foi transmitida pela BBC, com o ícone dos anos 80, Rick Astley, apresentando um show. Londres está a 3 horas à frente do horário de Brasília. Isso significa que quando foi meia-noite em Londres, estava dando 21 horas aqui no Brasil. A cidade conta com vários pontos de lançamento de fogos, como a Londo Ai, o Big Bang e o Parlamento. Mas à meia-noite, os fogos de artifício do ano explodiram no céu enquanto o Big Bang soava para dar as boas-vindas a 2024. 2. Las Vegas Sobre a virada do ano de 2024 em Las Vegas, a celebração foi chamada de America's Party 2024, e contou com uma exibição de fogos de artifício que durou cerca de 8 minutos. Mudando um pouquinho do padrão dos horários, meia-noite em Las Vegas já estávamos em 2024, às 5 horas da manhã. Mais de 12 mil dispositivos elétricos foram usados para a exibição. A queima de fogos foi realizada a partir dos telhados de 9 resorts. 1. Rio de Janeiro Rio de Janeiro é uma das cidades mais famosas e turísticas do Brasil, e sua queima de fogos é um espetáculo de cores, luzes e animação. A queima de fogos de Copacabana é considerada a maior do mundo, com cerca de 16 toneladas de fogos e 34 mil disparos e 14 balsas. A festa de Réveillon no Rio de Janeiro é tão famosa que já foi transmitida ao vivo para mais de 170 países, e entrou para o livro dos recordes como o maior evento de Réveillon do mundo, com mais de 2,5 milhões de pessoas em 1994. E assim termina a nossa viagem vendo as queimas de fogos ao redor do mundo. Espero que vocês tenham se divertido e se maravilhado com esse show de luzes e cores que celebram o início de um ano novo. E me diga, qual foi a mais legal para você? Eu agradeço a todos que assistiram até aqui e que deixaram seu like, o seu comentário e o seu compartilhamento. Se você ainda não é inscrito do canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Em breve eu volto com mais aventuras pelo mundo, hein? Um grande abraço e um feliz ano novo para todos! Um grande abraço e um feliz ano novo para todos!